E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal sobre aquários. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha rotina de TPA desse aquário plantado. Antes de começar a TPA, o que eu vou fazer primeiro é desligar o filtro e desligar o aquecedor. Porque o aquecedor não pode ficar operando no seco. Então desliguei, né? Aí vou retirar aqui a tampa do aquário. E vou utilizar isso aqui. Isso aqui é um sifonador, né? Eu vou utilizar ele apenas para tirar a água, não vou sifonar o fundo. E ele ajuda bastante por conta dessa válvula que tem aqui. Mas você pode usar uma mangueira normalmente. Vou retirar essa água e colocar em um balde. Se você tiver alguma sujeira no aquário, essa é a chance de você aproveitar para poder tirar. Você pode escovar, retirar algum resto de ração. Você pode raspar as algas e depois sugar com isso aqui. Então ele tem todas essas funções. Como eu já tinha feito uma manutenção prévia, ele não tem muito o que fazer. Então agora é só retirar uma parte da água. Aqui eu tiro mais ou menos 20% do aquário. Como eu tenho peixes pequenos aqui, a gente tem que tomar cuidado para não aspirar nenhum peixe. Até porque isso já aconteceu comigo uma vez. Mas aí eu peguei o peixe de volta do balde e coloquei no aquário. Eu costumo posicionar o cano ou a mangueira em um local onde os peixes não podem ter acesso. No caso aí eu estou próximo do tronco. Então pronto, já consegui tirar o tipo de água que eu precisava. Acredito que aqui foi mais de 20%. Foi por volta de 30%, 40%. E agora o que eu vou fazer. Essa água aqui eu aproveito para colocar nas plantas. Aqui em casa tem alguns vasos de planta e aproveito para colocar. Ela já vem até, digamos que, adubada. Então pessoal, eu estou com a água de TPA pronta. Essa água aqui é a água da torneira. A água da minha torneira tem até uma qualidade boa. Então eu não preciso passar por um filtro inicial ou algo do tipo. Eu vou até mostrar para vocês aqui a qualidade da minha água da torneira com um medidor de TDS. Olha quanto dá. 35. 35 está excelente. Qual é o próximo passo? Eu vou tratar a água e tirar o cloro. Que eu, nesse caso, vou usar o Prime da Sikin. Aqui eu vou usar 6 gotas. Porque é uma gota que vale a 2 litros. Então, nesse balde tem 13 litros. Depois eu vou utilizar um fertilizante líquido. Aqui eu estou usando da base flora, que é o Special Stream. Que é um fertilizante que não prejudica os invertebrados. Apesar de eu não ter mais invertebrados nesse aquário. Já tive bastante. E eu vou usar esse aqui até o final. Depois eu uso o NPK mais cálcio. Então, eu vou colocar aqui um pouco de fertilizante. Pessoal, sigam sempre as instruções dos rótulos da embalagem. Não coloque dosagem da sua cabeça. Não ache que colocando mais vai ser mais benéfico. Porque muitas vezes, você já deve ter ouvido falar nessa frase. Mas, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, se você exagerar no fertilizante líquido. Você pode ter uma explosão de algas. Que é algo que nós não queremos. Vou colocar também o ferro. Que é um suplemento. No caso, eu estou usando o Flourish Iron da Sikkim. O ferro, a quantidade é bem pouca. Vou colocar só um pouquinho. Já é suficiente para ele traje no meu aquário. Agora, é colocar essa água de volta no aquário. E como é que eu faço isso? Eu não recomendo você jogar água de uma vez aqui. Porque pode bagunçar o substrato. Não seria interessante. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar a gravidade. Então, eu vou colocar o balde lá fora. Que fica em uma área mais alta que o aquário. E aí, eu já mostro para você. Antes de colocar a água. Vou fazer uma limpeza também aqui. No vidro da tampa. Vou levar esse vidro para fazer uma limpeza. Porque precisa, né? Eu pego a poeira. E vou limpar também. Mas, na verdade, não vou limpar. Vou substituir o perlon aqui do filtro Hang-On. Eu vou mostrar para vocês. Acompanhe aqui, no topo da tela. Como é que fica o estado do perlon. Até que dessa vez ele não está muito sujo. Mas, eu sempre costumo trocar esse perlon. Então, eu vou remover o perlon. E vou colocar um perlon novo aqui. Se você tiver algumas plantas que estão com crescimento muito grande. Também pode aproveitar. Para antes de fazer a TPA. Você faz uma poda. Aí, você retira e depois faz uma TPA. No caso. Nessa semana, não vou alterar as plantas. Pronto. Então, eu já fiz a limpeza no vidro. Agora, o vidro está limpinho aqui da TPA. Então, eu vou colocar aqui. Até porque esse vidro me auxilia quando eu vou colocar a água de volta. Aqui, você pode ver que o balde está em uma altura mais alta que o aquário. Então, assim fica mais fácil. E agora, eu vou colocar. Eu faço dessa forma. Que assim, a tampa me dá uma segurança, né? Para poder colocar. Mas, é claro que fica a seu critério, né? Cada um tem a sua realidade. Você pode usar também um aparelhinho desse aqui, ó. Que ele é de mangueira. Você prende isso aqui no vidro do aquário. Passa a mangueira aqui por cima. E aí, pode colocar a água com toda a segurança, que ela não vai soltar. Tá ligado. Então, prontinho, pessoal. Aquário cheio. Agora, vamos ligar novamente, né? Vou ligar aqui, ó. Aquecedor. E vou ligar o filtro. O filtro, eu gosto sempre de deixar a água no nível da saída dele aqui. Sem fazer muita cascata. O importante, eu já falei isso várias vezes. O importante para oxigenar a água. É que a superfície tenha uma movimentação. E não que fique uma cascata causando bolhas. Mas isso é gosto pessoal, tá? Eu não gosto de aquário barulhento. Então, isso aqui garante 100% de silêncio. Então, é isso aí, pessoal. Essa aqui foi uma TPA simples, né? Não foi uma manutenção pesada. Que eu costumo fazer a cada semana nesse aquário plantado. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Peço para que você deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. E ative o sininho aí para receber as novidades. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.